Eu nasci lá na fazidinha e tenho um sol pra cada um nesse dia Pelo amor de Deus, tá muito quente e a gente vem dançar Um dia normal aqui no SBT, Humberto Moraes Estamos bem, graças a Deus Dá oi, Vi Quase morrendo, a gente, nossa, tá fazendo uma coreografia muito rápida A gente quase morri no meio assim, meio perdido, eu também, gente, tá tipo vermelho, eu tô suando literalmente, sério Tá bem, graças a Deus isso daí Tá pouco calor aqui, relaxa Bom dia, bom dia, meu povo, tudo certo com vocês? Mais uma semana começando Segundou, hoje a semana começou cedo Às seis horas a gente já tava de pé Mas vamos que vamos, agora semana oficialmente Primeira semana que a gente voltou às ativas Certinho, irmão? Primeira semana que a gente voltou às ativas agora Tava de casa e tudo mais Mas graças a Deus já tamo de volta Boa semana a todos, que seja muito iluminada Cheio de aprendizado, prosperidade, sucesso Muitas vitórias E vamos que vamos, fechou? Tamo junto Tá fácil aqui, viu? A gente se troca Já fica prontinho E antes de começar a gravar A gente ainda dá uma sentada aqui Pra pegar um pouquinho de melanina, né? Um pouquinho de melanina falsa Só pra enganar Porque tem que manter o bronze Não é não, produção? E por enquanto a gente fica aqui Aproveitando esse solzão Téu maravilhoso Quase todo aberto Mas tá valendo demais Daqui a pouco tem um tibum na piscina Faz uma batida de funk aí Vai, faz aí Faz uma batida de funk aí, pianista Eu tô aqui no bonde do SB Caramba, o abatido Gravação com as gatas Gente, a gente tá super combinando Acho que a gente precisa de uma foto Eu acho, mas Por favor, a gente tá muito gatinha Se liga Quantos anos você tem? 16 Duda, quantos anos você tem? 15 Davi? Oi, 20 Quê? Tchau 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 Finalizamos por aqui mais um dia Mais um dia de gravação De trabalho Concluído com o processo Hoje foi um dia Caloroso A gente passou frio, passou calor Mas foi uma delícia Foi uma delícia E a gente conseguiu completar tudo Que a gente tinha pra fazer hoje Então foi maravilhoso Quando junta essas três coisas Aí é só felicidade, alegria e pagode Essa bola Aqui a gente só trabalha assim Se tiver a mesa presidencial pra gente O presidente Vice-presidente Gente, boa tarde E hoje vai ser uma manhã muito especial Que temos amanhã uma gravação muito importante Então fiquem ligadinhos Agora a tarde é hora de gravar Hoje como eu havia dito pra vocês É uma semana importante Mais maior Uma dedicação maior na hora de ler Na hora de estudar O que é importante Que eu comentei com vocês Porque agora Vai ser spoiler E eu quero garantir meu emprego Né? Uma coisa boa Opa, seu Silvio Olá, seres humanos Como vocês estão? É Eu não tô pensando em muita coisa aqui Porque eu tô com um figurino Que É Muito spoiler pra vocês Bagulho extraordinário Então A gente tá gravando a todo vapor aqui Mas eu tô vivo Eu tô bem Eu tô tranquilo Tudo igual Só que a diferença é que eu não tô aqui Mas tô ao mesmo tempo Nossa Finalizamos hoje um dia Incrível Hoje foi um dia De muita coletividade De toda a equipe Foi incrível Foi legal Eu acho que Muito boas Ficou genial Eu acho que assim Lucas Tem a dizer isso Cara Hoje foi sensacional A gente ficou super feliz De gravar essas cenas Porque Vai ser muito especial Quando vocês assistirem Exatamente Vocês vão curtir demais Igor Jansen por aqui também É uma espécie Não, foi a verdade Hoje foi Hoje foi um dia Hoje Hoje é uma das cenas Mais esperadas da novela Vocês podem ter certeza Tanto pra gravar Quanto pra assistir Como agora A gente não pode assistir nada Na TV Que ainda não lançou Mas esperada é na gravação Esperada é a gravação É isso aí